Eu tava contando aqui antes pra vocês, eu sou fã dele desde que eu era criança, por causa da CPM, né? Cara, e aí quando eu era criança não tinha modelo asiático no Brasil, não tinha. Isso antes mesmo da Sabrina Sata aparecer, que era um estereótipo horroroso pra gente. Mas quando apareceu ele, todo mundo, ai o Japinha do CPM 22, ai o que é esse merda aí? Quem é esse cara? E eu fui procurar, ai o cara é chavoso. Inclusive eu lembro de você do mesmo jeito que eu lembro de 20 anos atrás, quando eu era moleque. Mesma coisa. Mesma coisa. Então eu tenho essa sorte, você também vai estar assim daqui a 20 anos. Sim, eu falava, caralho, o cara é bonito mesmo. É bonitão, cabelão grande, toca bateria. É, mano. Mas isso aqui faz sucesso, não sei dizer. A mulherada, é que ele é comprometido, né? Mas ele faz sucesso, a mulherada acha ele bonito, cara. Nossa, aí eu tentei deixar o cabelo crescer pra ficar que nem ele. Mas você tem uma franja aí invocada. Não, só que eu sou burrão, aí eu fiz uma mecha aqui assim na frente da franja e era pra ficar prata, porque eu achei que ia ficar, cara, eu achei que ia ficar da hora. Ficou cobre aquela merda, eu fui no cabeleireiro e ele falou assim, ó, se fizer mais vai quebrar. Aí eu, o que é quebrar? Vai cair. Aí eu falei, não, cobre tá bom. Aí eu fiquei parecendo a vampira do X-Men lá, ficou horroroso. Ou eu tenho umas fotos que demoram, mano, que que é isso? Deu-me livre, não beijava ninguém, cara. Era criança muito feia aí, ele lá, arrasando lá.